Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, alta renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre pagamento pelo WhatsApp, com o Nubank, com o Banco Inter, com os outros bancos. Eu vou mostrar para vocês como trocar os pagamentos por um pelo outro no WhatsApp. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Boa noite, Leandro. Boa noite aos inscritos do canal Alta Renda. Leandro, com muita alegria, meu querido, mais uma vez, dizer para todos os inscritos e para os não inscritos que se inscrevam no canal, porque realmente as suas dicas são infalíveis. Olha só, Leandro, como eu já tinha relatado várias vezes, que eu levei 11 anos que o Banco Itaú não me aprovava um crédito, há 11 anos que o Itaú não me liberava um cartão de crédito. E seguindo as suas dicas, que são dicas infalíveis, é como você sempre diz, se a pessoa seguir tudo o que você está dizendo e não conseguir nada, saia fora desse banco. O Banco Itaú me liberou o cartão Visa Infinity, com limite flexível. Está aqui, Leandro? Olha só, na minha mão, depois de 11 anos, ouvindo o que você diz, ouvindo as suas dicas, está aqui. Leandro, muito obrigado. Tá? Uma boa noite para vocês todos. Você sabia que você pode pagar pelo WhatsApp? É, com os cartões que já estão autorizados pelo seu banco, junto à plataforma, pelo Facebook Pay Cielo, criar o pagamento pelo WhatsApp. Exatamente isso, você já pode pagar com o seu banco, caso já esteja cadastrado. Eu vou falar para vocês quais são os bancos autorizados e você poderá cadastrar, então, o pagamento pelo WhatsApp. Você podendo fazer o pagamento mínimo e o valor máximo por mês, junto ao aplicativo, que eu vou mostrar para vocês também. De antemão, eu vou clicar aqui no WhatsApp. Eu vou mandar para o Jeanzinho. Eu vou clicar aqui no WhatsApp do Jean. Eu vou clicar nesse grampo aqui, do lado da câmera. E vai abrir para você, então, a opção documento, câmera, galeria, áudio, pagamento, sala, localização e contato. Clicando em pagamento, vai abrir para a gente, então, a opção de digitar o valor que eu quero pagar. Então, eu vou mandar para o Jean aqui R$2,50. Vou mandar para ele R$2,50. E eu vou escrever um recadinho aqui, caso eu queira. Se eu não quiser escrever nada, eu não escreveria. Eu vou escrever aqui, ó, me devolva, hein? Me devolva, hein? E mandei essa figurinha para ele aí. E vou clicar, então, do ladinho na setinha. De cara, para mim, aparece o mercado pago, né? Mas está vendo do lado, que tem essa setinha do lado ali? Eu vou clicar do lado, essa setinha do lado, e vai abrir todos os cartões que eu já cadastrei. Então, eu já cadastrei o mercado pago, eu já cadastrei o Nubank, já cadastrei o Sicred, já cadastrei o Banco do Brasil e já cadastrei o Banco Inter. E aí, eu vou clicar, então, no Nubank, tá certo? E aí, eu vou clicar, então, no Nubank, tá certo? Está escrito Combo Mastercard e vou clicar nele, tá certo? E aí, vai abrir para você, então, a opção Combo Mastercard, pagar R$2,50. Eu vou clicar em pagar e vou colocar na digital e vai acontecer o pagamento. Pronto, ele envia, então, para a conta do Jean, um comprovante, esperando o Jean receber, está processando. Logo mais, esse processando vai ficar verdinho, mostrando que já foi efetuado. Pronto, eu estou falando com vocês, neste momento, pagamento efetuado pelo Nubank, no caso, pelo Jean, já chegou para ele lá, inclusive, tá certo? E da conta do Nubank sai esse valor que eu acabei de fazer, tá certo? Bem, agora eu vou fazer um usando o cartão do Banco Inter, tá certo? Eu vou usar o cartão do Banco Inter, vou enviar para ele mais uma vez. O mesmo procedimento, vou clicar fazendo toda a operação, vou mandar agora R$5,00 para ele, tá certo? E vou mandar aqui vários zoinhos aqui, rindo, bolo, pronto. Mandei um monte de coisinha para ele, deixa eu mostrar para vocês, vou clicar de novo na setinha verde, agora eu vou trocar para o Banco Inter, coloquei aqui Banco Inter, vou mostrar para vocês como está ficando, vai olhando na tela, e agora eu vou clicar em pagar. Feito pagar, eu coloco a digital e vai ficar verificando, processando, e em seguida, está lá processamento, R$5,00, estou mostrando para vocês também, o do Nubank está em cima, que já foi efetuado, e o do Banco Inter em alguns segundos, também vai constar processando, e agora efetuado, conforme eu vou mostrar para vocês, na tela do vídeo. Então é questão de segundos, para acontecer o pagamento, conforme eu estou mostrando para vocês. Efetuado R$2,50, efetuado R$5,00, Nubank R$2,50, Banco Inter R$5,00. O Jean, eu já vi que ele já visualizou, com certeza ele vai devolver, e aí vai aparecer para mim, o valor aqui de volta, está certo? Bem, deixa eu mostrar para vocês, quais são os bancos que estão habilitados, a fazer essa operação, caso eu queira, está certo? E também o valor máximo, que eu posso fazer. Vamos lá então? Nesse momento, antes de eu mostrar aqui, o Jean mandou para mim aqui, o valor de R$7,50 efetuado. Eu vou clicar aqui no recibo, para vocês verem, aparece então lá, o pagamento já deve estar na sua conta, ele me deu R$7,50, aparece lá o débito que ele mandou, o número da transação e tudo mais. Essa operação funciona para cartões pré-pago e cartão de débito, apenas isso, cartão de crédito não funciona. O cartão pode ser múltiplo, igual do Banco Inter, débito e crédito, mas ele vai tirar do saldo do débito. Se você tiver cheque especial, logicamente que ele vai puxar do débito, do cheque especial, tá ok? Você pode enviar até R$1.000,00 por transação e receber até 20 transações por dia, ou um total de R$5.000,00 por mês, tá ok? Então essas são as regras para os pagamentos que você vai fazer aí, enviar e receber pelo WhatsApp. Leandro, tem alguma taxa fazendo isso? Por enquanto, o WhatsApp garante que não tem taxa nenhuma, os bancos também garantem que não tem taxa nenhuma fazendo isso, tá certo? Veja como funcionam as regras pelo Facebook Pay, WhatsApp e Cielo. As transações entre contas bancárias são feitas com segurança. O serviço de pagamento no WhatsApp é habilitado pelo Facebook Pay e pelo Facebook Pagamentos, entidade autorizada pelo Banco Central e processada pela Cielo Brasil. Tudo em um só lugar. Veja os status de suas transferências diretamente nas conversas e acesso ao histórico de transações nas configurações de serviços de pagamento. Adicione uma única vez um cartão de débito, um cartão múltiplo com função débito ou um pré-pago emitido por um dos bancos participantes para enviar. Use o PIN do Facebook Pay ou biometria do celular para aprovar a todas as transações de envio de dinheiro. Os dados do seu cartão são protegidos com criptografia conforme os requisitos do PCI e por diversas camadas de segurança. O WhatsApp e o Facebook não cobram taxas quando você envia ou recebe dinheiro de amigos e familiares usando um cartão pré-pago ou um cartão de débito ou um cartão múltiplo com a função débito. Entretanto, seu banco pode cobrar taxas pelo uso do cheque especial e sua operadora pode cobrar taxas pelo uso de dados móveis. Portanto, seriam essas taxas que poderiam acontecer. Taxas de uso do cartão de débito transacional não seriam cobrados pelas instituições conforme dito aqui pela nota do WhatsApp. E os bancos parceiros são esses conforme eu estou mostrando na tela do vídeo. Banco do Brasil Visa Banco Inter Mastercard Bradesco Visa Itaú Mastercard Mercado Pago Visa Next Visa Nubank Mastercard Sicred Mastercard e Visa UUP! A cooperativa digital do Sicred Somente Visa Somente Visa Tá aí pra vocês os bancos que estão aptos a fazer os pagamentos pelo WhatsApp no débito e no pré-pago aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vamos pelos abraços então! Abraço de hoje para o nosso amigo Ricardo Bernardo Um grande abraço! Matheus Flores Um grande abraço! Renato Lima Um grande abraço! Sônia Maria Chaves Um grande abraço! Bruno Calixto Um grande abraço! Evi Top Music Um grande abraço pra você também! Pessoal Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fiquem com Deus! 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 Fiquem com Deus!